Rinaldo Giannichini esteve em Portugal para promover o livro Vida, Arte e Luta. O ator brasileiro deixou-se surpreender e cativar pelo desafio que lhe lançámos, partilhar consigo o nome do seu livro em língua gestual portuguesa. Fiquei muito contente de ser chamado aqui para aprender, falar o meu livro em língua gestual, realmente eu nunca tinha tido essa aula e quero estar aprendendo aqui junto com vocês. O meu livro conta um pouco da minha história desde o menino que nasceu lá no interior do Brasil e passou por tantas coisas que foram mudando, mostrando que a gente nada é por acaso e que a vida te leva para uns lugares impensáveis. E não é um livro sobre a minha doença, mas conta também uma das fases mais intensas da minha vida, que é um tratamento contra o câncer. Enfim, é um livro também muito divertido, que mostra as minhas imperfeições também, as minhas inseguranças, as minhas falhas, contada de uma forma muito interessante por um jornalista genial, que se chama Guilherme Fiusa, ele é brasileiro e virou uma pessoa que eu passei a admirar imensamente por contar tão bem essa minha história. De qualquer forma, então, quero que vocês venham junto comigo para aprender essa língua gestual a dizer as palavras do meu livro, né? Gianni, Vida, Arte, Luta. Vamos lá. E agora, para não se esquecerem, eu vou repetir. Vida, Arte e Luta. Tive razão. Tive razão.